...de futebol fora de série. Viver o melhor do que o sucesso pode proporcionar. E o pior também. A luta de Walter Casagrande contra a dependência de cocaína é o ponto de partida da nova série do Dr. Drauzio Varela. Uma conversa sem rodeios sobre um problema de saúde pública. Qual o caminho da recuperação e como evitar as armadilhas dessa prisão química? Segundo acordo às 9 horas da manhã, vou para a academia, almoço, vou para a terapia. É assim. Eu programo a semana toda. Inclusive, no final de semana, o divertimento. E depois você cumpre? 95% eu cumpro. Se eu não tiver um amigo ou meu filho para sair, eu saio com a psicóloga. Me sentir sozinho ou cair na solidão é uma estrada rápida para recair. Quando eu entro no banheiro, tem um cara cheirando cocaína em cima da pia do banheiro. E ele virar para mim e falar assim, quer? Essa é a cena que eu imagino de maior risco para mim. Se me der uma vontade insuportável de ir no banheiro, eu pago a conta e vou para a minha casa. Eu evito armadilhas, doutor. Eu tive quatro verduras. Nesta série, você vai conhecer os caminhos que o Casagrande percorreu para se libertar da cocaína. Não vamos nos aprofundar na ciência por trás das compulsões, nem discutir a liberação das drogas. Mas falar sobre pessoas que nunca imaginaram ficar dependentes quando tiveram os primeiros contatos com a droga. Eu pegava coisa de casa, roubava amigos. Todo mundo sofre, não sofre só você. Sofre a família inteira. O usuário cai numa armadilha que o aprisiona. Dormir na rua, dormir em praças. Ele não é imoral, nem criminoso. Dependência de cocaína não é caso de polícia, mas de saúde pública. Quatro gols de Casagrande na goleada sobre o Guará de Brasília. Eu pegava na bola e fazia gol. Pegava na bola e fazia gol. São Paulo, fevereiro de 1982. Surgia um novo ídolo do Corinthians. Um jovem de 18 anos. Eu fiz quatro gols na estreia. Aquilo me chacoalhou. Fora de campo, o artilheiro do Campeonato Paulista daquele ano começava uma outra história. Qual foi o teu primeiro encontro com a cocaína? Foi em 82 mesmo. Foi num show do Peter Frampton no Corinthians. Eu conheci a cocaína naquele dia. Qual foi a sensação? Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Aquilo que a cocaína dá mesmo. Você se sente poderoso, se acha mais culto ou mais inteligente do que você realmente é. A cocaína aumenta a liberação da dopamina. Um neurotransmissor que envia impulsos nervosos de prazer do cérebro para o resto do corpo. Aumenta a sensação, seja de disposição física, de bem-estar, de felicidade e de prazer. Era o que o Casagrande buscava. Ainda mais depois de perder a irmã mais velha que sofreu um infarto aos 23 anos. Isso foi um baque muito forte. Eu engoli. Porque eu vi o sofrimento da minha mãe e do meu pai e eu falei, não posso demonstrar o sofrimento também. Carreguei isso para a vida. E aí, é claro que as memórias dela vinham e me pegava. E quando eu conheci a cocaína, parou. Eu parei de sofrer com a morte dela. Ele cheira uma carreira de cocaína e ele começa a achar que a vida não é tão ruim assim. Que ele não está tão triste assim. Rebelde, irreverente, com opiniões fortes. Acho que tem um preconceito muito grande perante a gente, que somos jovens. E acho que nós não temos condições de nada, sabe? Casagrande virou sensação. Seguiu fazendo gols. Em clubes brasileiros, europeus e na seleção brasileira. Eu usava maconha, cocaína na semana. Até eu cheguei a usar em véspera de jogo. Alternava fases de maior e menor uso de cocaína. Numa época em que o controle antidoping não era rigoroso. Do modo que eu saia na noite para arrebentar, eu treinava para arrebentar. O meu físico segurou muito essa onda. Quando é que você descambou mesmo? Você perdeu o controle? A partir de 98. Quatro anos depois do fim da profissão de jogador de futebol. Veio o vazio. O vazio do vício da adrenalina de se jogar futebol. Não tem nenhuma coisa no mundo que dá a mesma sensação de prazer que um gol num jogo importante. O pico do prazer vai lá em cima e volta. Isso aí vicia. O problema é, ao mesmo tempo em que estimula a área ligada ao prazer, aqui na parte central do cérebro, a cocaína agride essa camada mais externa que é responsável pelo planejamento, o raciocínio e o controle da impulsividade. São substâncias que modificam a realidade, modificam as prioridades. A ponto de o usuário passar por cima de valores que considera importantes. Eu pegava coisa de casa, eu pegava dinheiro também, roubava amigos. Que estava vacilando, eu pegava. Quase 50% das pessoas que usam cocaína tiveram o primeiro contato com a droga antes dos 18 anos. Foi o caso da Viviane, que está internada numa clínica de reabilitação há seis meses. Eu comecei com 14. Acompanhamos a rotina de outros dependentes químicos. Mesmo com realidades de vida bem diferentes, as histórias estão conectadas. Eu tive uma perda de um irmão meu. Eu não soube lidar com essa perda, aí foi onde eu conheci as drogas. Como se ele ficasse usando a cocaína como uma automedicação. Como um antidepressivo. Exatamente. Mas esse prazer momentâneo, que funciona como um alívio para a dor emocional, vai diminuindo conforme o uso. O Maurício está há 20 anos longe das drogas, mas se lembra bem como tudo começou. Começa bem pouquinho e vai aumentando conforme você vai usando. O corpo se acostuma com a substância e aí a quantidade de droga aumenta no uso. Comecei a usar maconha e chega um momento da minha vida que não começou mais a fazer efeito. Comecei a usar cocaína, depois fui para o crack. Tem gente que pensa que crack é uma outra droga. Não, é a cocaína fumada. Ao ser aspirada, a cocaína em pó é absorvida lentamente através da mucosa nasal e a mucosa dos seios da face e cai na corrente sanguínea. O efeito começa em 5 a 10 minutos. Agora, quando a pessoa fuma ou injeta cocaína na veia, a sensação vem em menos de um minuto, porque já cai rapidamente na corrente sanguínea. Como o efeito é muito rápido, ele também desaparece muito rápido. Ou seja, depois de 5 minutos, já acabou o efeito. Então a pessoa quer usar mais. Foi assim que o Casagrande foi escravizado pela cocaína. Estava num aspecto deplorável, pesando 70 quilos, furado dos pés da cabeça, furou o corpo todo. Mesmo assim, ele não se considerava um dependente químico. Nem quando eu perdi o controle, eu achei que eu tinha perdido o controle. Alan usa cocaína há 13 anos. Você usa a droga durante a semana ou só no final de semana? Não, só no final de semana mesmo. Você se acha um viciado em droga, dependente químico? Não, não. Em que momento o uso deixa de ser ocasional para se tornar dependência? A resposta está no caminho percorrido no dia a dia. Você deixa para trás compromissos importantes por causa da droga? Seus relacionamentos foram prejudicados? Sua rotina diária acontece ao redor da cocaína? Se você respondeu sim, o diagnóstico é dependência química. Procure ajuda. A ficha dele ainda não caiu por completo, não. A ficha do Casagrande só começou a cair em 2005. Eu tive uma overdose na frente do meu filho. Na frente não, eu estava no banheiro e do lado de fora. Eu tive uma overdose de droga injetável e entrei em convulsão no banheiro. Ele estava meio capengando, meio corcundo assim. Parecia que estava com dor de barriga. O Leonardo tinha 16 anos. Na época, o Casagrande ainda era casado. Mas a esposa não sabia que ele usava cocaína. Foi o fim de 20 anos de casamento. Ali eu assinei, sou dependente químico compulsivo. Porque não é possível você fazer isso na frente do filho, cara. Não é possível. No momento que ele está na ativa, ele não gosta de ninguém. Nesse momento, eles só estão preocupados com uma coisa. Conseguir a droga. Foi o que o Casagrande encontrou nas conversas com o Alan, que ainda não está totalmente convencido de que precisa fazer um tratamento. E a preocupação da sua mãe, você não te pega assim? Ou você, no meio do uso de droga assim, nem lembra da família? Nem lembro. Escuta a vozinha dele. Mãe! É ele. Em parte, eu fui até contente. Eu falei assim, ai, graças a Deus, pelo menos vivo, tá. O Casagrande também saiu vivo da overdose. Ficou internado por 40 dias e deu um tempo na droga. Mas logo recaiu. Se a gente acende uma vela, ela está queimando. E aí, em determinado momento, a gente apaga essa vela, e depois acende a vela novamente, ela vai voltar a queimar de onde ela parou. Assim é a recaída de um dependente químico. Se o uso era muito severo, ele vai retomar esse uso severo. Eu comecei a ter visões. Eu tenho surto psicótico. E comecei a ver deônios no meu apartamento. Não dava para eu ver totalmente... O rosto. O rosto, não. O sofá murchava, que parece que tinha alguém sentado, e aparecia duas garras em cada ponta do sofá. Garras igual de bichos? Garras, assim, tudo mesmo. Eu ouvia muito vozes. Às vezes eu chegava a enxergar coisas também. Depois de um tempo, eu consegui perceber que realmente era pelo uso da substância. Mas mesmo assim, eu me causava medo. Isso que a gente chama de paranoia. Quem usa a primeira vez já pode ter esse tipo de sintoma. Esse tipo de fenômeno, como é que é explicado? Tem determinadas áreas do cérebro que, vamos dizer assim, coordenam o pensamento. Eles têm a ver com uma outra substância que se chama serotonina no cérebro. A serotonina é outro neurotransmissor afetado durante o uso da cocaína. Quando superestimulado, provoca excitação e paranoia. Casagrande decidiu fugir das visões, de carro. Depois de misturar cocaína com calmantes e medicação para baixar a pressão, o previsível aconteceu. Walter Casagrande sofreu um acidente de carro na noite de ontem. Eu apaguei. Eu desmaiei, o pé desceu no acelerador. Ainda acelerou? Acelerou. Desse lado de cá tinha um monte de gente na calçada. E do lado de cá estavam todos os carros dele na calçada. A minha sorte foi que eu pendi para o lado de cá. Bateu na guia, subiu, capotei em cima de seis carros e caiu do outro lado. Walter Casagrande teve um politraumatismo e chegou a ficar desacordado. A dependência química era uma doença crônica. Ela é incurável e era fatal. Ou o cara morre ou o cara se recupera. Casagrande sobreviveu. Só restava a recuperação. Eu sofri um acidente, acordei no hospital, vi o doutor Pablo lá, não sabia quem era, dormi de novo e quando eu acordei eu estava aqui dentro. Doutor Pablo é médico psiquiatra da clínica de reabilitação. O que que indica a internação, basicamente? Quando o paciente não tem condições de manter a abstinência. E quem te trouxe, tua família? Minha família. Meu filho assinou a responsabilidade da internação porque eu era involuntário. É involuntário. Involuntário é aquele que eu não escolhi para vir. O Vitor estava com 21 anos. Ele não conseguia mais se cuidar e por seu filho mais velho, estava no meu colo ali a decisão do que fazer, de como tratar ele para ir para frente. Se você tivesse te dado essa opção... Não, eu não via, lógico não. Eu não percebia. Mesmo todo mal, estourado, sem dormir, sem comer, sem beber água, magro. Eu estava achando tudo certo. Tudo certo? Mas a família sabia que não estava e decidiu pela internação. Era o início de um longo tratamento com regras rígidas, como não receber visitas nos primeiros seis meses. Esse vidro é escuro. Quem está lá fora não vê aqui dentro. Eu não recebia visita, mas meus pais vinham aqui e ficavam me olhando ali. Porque eu e o professor de educação física mandavam eu ficar andando aqui. Por que isolar o paciente no início do tratamento? E quando ele não concorda com as regras, Como os médicos fazem para mantê-lo internado? Quatro meses assim, revoltado, parei de pagar a clínica para eles me mandarem embora. O desafio da reabilitação. No domingo que vem, você vai saber o que o dependente químico enfrenta durante a internação. Disciplina, conduta, coisas que eu perdi lá fora. E as outras opções de tratamento, públicas e privadas. Mais uma conversa franca e importante entre o Dr. Drauzio Varela e o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande. Domingo passado, a gente contou como a cocaína quase acabou com a vida do Casagrande. Hoje você vai saber por que o dependente resiste tanto ao tratamento e quais são os caminhos para se livrar da prisão química. Um lugar calmo, silencioso, bem diferente da pressão de um estádio lotado. O início da minha sobriedade foi aqui. Sem badalação, sem o glamour que acompanha um ídolo. Para eu receber a visita, eu tinha que me comportar bem durante a semana. Um choque de realidade. Eu fui lá para me tratar e tenho que ficar trabalhando com inchada. Meu, eu ficava revoltado. Para alcançar qualquer objetivo, por mais simples que seja, é preciso cumprir etapas às vezes frustrantes, como o tempo que a gente perde no trânsito para chegar ao destino desejado. O dependente químico é acelerado. Não sabe lidar com as frustrações das etapas intermediárias. Ele quer agora. Está condicionado pelo prazer instantâneo da droga. Esse imediatismo atrapalha, complica mais o tratamento. O que eu pensei? Ah, vai dar três meses, vamos me libertar. Foram 15 internações. Por que o dependente químico resiste tanto ao tratamento? Pensava que sozinha consegui, né? Como ficar livre dessa prisão química? Entra, doutor, no meu quarto. É aqui? É. Essa não é a casa do Walter Casagrande, mas o lugar onde ele reaprendeu a viver. Aqui começa o hábito da disciplina. Depende de quem não tem disciplina nenhuma. E regra é o que não falta por aqui. Nove, nove e meia, passa uma vistoria. Se a câmera não estiver arrumada, você perde pontos, né? Mas você não pode ficar dormindo até as dez da manhã. De jeito nenhum. Mesmo sem usar drogas, desde setembro de 2015, Casagrande ainda vem pra cá se refugiar da agitação do dia a dia. Ou quando sente que está vulnerável numa situação de risco de recaída. Mas há dez anos e meio, quando entrou aqui pela primeira vez, a condição dele era outra. Eu estava um zumbi, completamente destruído. Estava à beira da morte. O filho mais velho, com 21 anos na época, decidiu interná-lo numa clínica de reabilitação. Esse tipo de internação, em que a família acata a orientação do médico sem consultar o paciente, é chamada de involuntária. O voluntário é muito mais fácil, porque ele já chega aceitando que é um doente, um dependente químico. Agora, quando o paciente está involuntário, ele normalmente chega na negação, né? Não sou dependente químico, não sou doente, não uso tanto assim. Não achava que estava errado. Você achava que estava tudo errado. Estava tudo correndo normal. O mundo interno do dependente químico é uma combinação de prazer intenso com falta de autocrítica. O resultado é delírio de grandeza e sensação de onipotência que o impedem de reconhecer que está doente. Ele só começa a descer para encarar a realidade quando entra em abstinência, porque a autocrítica vai sendo recuperada. Nessa fase, ele costuma ser depressivo. Fica mais convencido de que precisa de ajuda. É de grande importância a fase da depressão, onde o paciente deprime e olha para aquilo que ele fez. Quais foram as perdas, o que ele causou para a família, para ele, para a sociedade. Em apenas 10 dias de abstinência, a atividade cerebral do dependente químico já começa a ser recuperada. Em três meses, a melhora é ainda maior, embora o funcionamento do cérebro ainda mostre sinais de ação da droga. A internação não é uma prisão, mas é um lugar onde não tem drogas. Por isso, é indicado aos dependentes químicos que não conseguem manter a abstinência, como foi com a Viviane, internada há seis meses em uma clínica para mulheres. Sempre achei que eu ia ter um controle. Eu podia chegar do serviço, fazer a minha janta, abrir a minha gaveta, pegar a minha droga de preferência, fazer o uso e continuar com a vida normal. Só que eu começava e eu não parava. Em 11 anos, esta é a 15ª internação da Viviane. E pela primeira vez, ela está muito perto de receber a alta da clínica. Dessa vez eu quis, de verdade. Estou cansada da antiga vida. Se tratando de vulnerabilidades, a gente vê a mulher muito mais propensa a essas questões da prostituição. O homem, ele tem um traço para a criminalidade. Aos 30 anos, Viviane tem duas filhas, ambas concebidas em períodos de uso intensivo de drogas. Foi um fruto de prostituição. E eu não sei quem são os pais. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Então eu quero ser um exemplo para elas, para as duas. Longe das filhas, Viviane dirige às colegas da clínica esse sentimento maternal resgatado durante o tratamento. Bom acredito a todas. Amém. Boa tarde, família. Hoje é arroz, feijão e frango. Servir o almoço é apenas uma das funções da Viviane por aqui. Ela e todas as outras pacientes precisam cumprir tarefas como parte do tratamento. Casa Grande também tinha uma série de obrigações quando ficou internado. 7h15 eu tinha que regar a horta. Depois, às 10h30, eu trabalhava na horta. Limpava a sala de grupo à tarde. Dava comida para o cachorro. Hábitos e disciplina nada fáceis de se criar num dependente químico. Lá para mim era punição. Quando chegava o momento de ir para a horta, eu ficava revoltado. Estou pagando e tenho que trabalhar na horta. Era isso que eu pensava. Maurício esteve internado na mesma clínica que o Casa Grande 20 anos atrás. Desde que saiu, ele nunca mais usou drogas. Aquela rigidez para você fez sentido? Fez. Te ajudou? Para mim é fundamental porque eu não tinha rotina. Eu levo essa disciplina, essa rigidez até hoje, nos dias de hoje. Mas o paciente demora a adquirir essa consciência. Ele acha que não precisa de tratamento e não aceita a internação. E entra na fase da raiva. Eu fiquei quatro meses revoltado, querendo ir embora. Me despedia todo dia lá. Parei de pagar a clínica para eles me mandarem embora. Depois, ele passa para a fase da negociação junto com uma manipulação. Já estou bom, não preciso estar aqui, dou conta de estar lá fora. Enquanto o Casa Grande estava na fase de negociação, a clínica orientou a família a não visitá-lo. Se eu recebesse a visita da minha mãe, se eu chorasse na frente dela e falasse, pô mãe, puta, eu estou com saudade dos meus filhos, estou com saudade da senhora, eu quero comer a sua comida. Ela ia chorar e ia falar, pô, meu filho está sofrendo, vou levar ele embora. Na hora ela ia fazer isso. Eu ia fazer essa cena. Depois de quantos meses na clínica você passou a receber visitas? Seis. Foram três meses de recuperação da saúde física e mais três meses para sair da fase de negociação. E a primeira visita que eu tive foi dos meus três filhos. Casa Grande ainda tentou convencer os filhos, mas eles tinham sido alertados pelos médicos. Falei para ele, pô, Vitor, já estou aqui seis meses, acho que eu preciso trabalhar, tal. Ele falou, pai, você só vai sair daqui com alta. E não te incomodou obedecer o filho? Não, não me incomodou. Eu acho que foi a minha última gota de manipulação foi aquela. A família muitas vezes não tem orientação, não busca ajuda e muitas vezes na intenção dessa ajuda ela acaba sendo conivente, com a continuidade do uso. Há 16 anos, Cristina busca ajuda para o filho. O primeiro passo foi a igreja e depois a clínica. Aí ele ficou na primeira, ele aguentou a ficar seis meses. Depois disso, Alan foi internado mais cinco vezes. As amizades e tal, né, aí, ah, vamos, vamos chegar, já comprou mesmo, já está na banca. Tem que assumir a responsabilidade, ninguém leva ninguém a nada. Você tira porque você vai lá e você gosta. Isso mesmo. Como eu fiz também. Você controla a sua vida ou a droga te controla mais? Não, eu controlo a minha vida. Claro. Claramente, né. Ele ainda não entrou na fase de aceitação, o que dificulta todas as tentativas da mãe em ajudá-lo a se recuperar. A partir do momento que o paciente aceita e entende que ele é dependente químico, ele entra no tratamento. E aí fica bem mais fácil, né. Mas a família não desiste. Desta vez foi procurar ajuda numa unidade do CAPS, o Serviço Público de Saúde Mental que presta atendimento gratuito a usuários de drogas. O CAPS, ele é a porta aberta. O indivíduo que foi procurar o serviço, ele tem ali um atendimento em que ele vai se sentir próximo da sua casa, não vai precisar sair daquele espaço. Para surpresa da família, o Alan resolveu participar dos grupos do CAPS. Eu falo que eu vou mudar e sempre quando eu saio do portão para fora, sempre as mesmas coisas. Eu acho que agora vai dar certo, se Deus quiser. Eu estou firme e com fé que ele vai sair dessa sim. Porque fora das drogas é uma excelente pessoa, mas com droga não dá. Eu pretendo fazer uma faculdade de gastronomia e ser o chefe de cozinha. É gostosa a sensação, né, meu? De estar fazendo o que eu gosto. Entendeu? E sobra também. Melhor ainda. Encontrar outras fontes de prazer é fundamental para criar uma nova rotina distante da droga. Estimular essa descoberta também faz parte do tratamento. O dependente químico fica muito preso à droga, né? Ele não sabe fazer nada, só usar droga. E aqui, por exemplo, o cara pode fazer palavra cruzada, pode pintar, pode escrever. É toda uma reeducação de vida, uma reorganização de prioridades e valores. Quanto tempo levou para você se sentir seguro de dizer, não, agora estou legal, acho que eu consigo tocar a vida lá fora. Eu tive alto depois de um ano. Era hora de entrar na fase de ressocialização. É quando ele sai da clínica e volta para a sociedade. É na ressocialização que a gente vai ver se o paciente de fato se recuperou. Domingo que vem, a vez da Viviane. Que desafios a esperam fora da clínica? Estou com medo desse novo que eu estou indo enfrentar, sabe? Como é voltar aos lugares que relembram os piores momentos? Estou emocionalmente abalado. Não estou muito legal. E as estratégias para evitar recaídas? Se eu tiver alguma sensação de prazer imediato, eu tenho que correr para procurar ajuda porque eu estou muito próximo de usar drogas. evitar uma recaída. Eu tenho o mesmo nome, o mesmo RG, o mesmo CPF, mas o comportamento é outro. Eu mudei. Não é simples. A vontade, você sempre vai sentir. O dependente químico, você sempre vai sentir. não tem como terminar isso. Eu faço tratamento até hoje, eu não paro, nem pretendo parar. O dependente químico tem sim condições e motivos para recuperar a vida roubada pelas drogas. Eu quero viver, ver minha filha andar, ver minha filha falar. Voltar a namorar de novo, fazer uma faculdade, né, de gastronomia. Quanto tempo você está sem usar drogas? Esse ano faz 20 anos. Mas como é a vida sem a companhia devastadora da cocaína? Como evitar recaídas? Qual o caminho para se livrar desta prisão química? casequinha. Aqui é o primeiro brinquinho dela. Assim, Viviane driblou a saudade das duas filhas nos últimos seis meses. O tratamento ele continua. Mas é minha primeira conclusão. Eu estou a flor da pele para ir logo embora. Depois de 15 internações em 11 anos, Viviane experimenta uma alta pela primeira vez. Tem muitos caminhos para a felicidade. Só falta escolher para onde você vai. Eu te amo, amiga. Ai, que linda. O retorno do sentimento maternal que ela teve aqui dentro. Tudo isso pode e vai sim colaborar com o seu tratamento lá fora. Depois da alta, Viviane vai participar de reuniões do NA, os Narcóticos Anônimos, que organizam grupos de apoio gratuitos para usuários de drogas em todo o Brasil. Eu vou sentir muita falta de vocês. Quando deixou a clínica depois de um ano, Casa Grande foi orientado a retomar a vida profissional assim que possível. Seis meses mais tarde, ele estava de volta à televisão. Ele foi recebido com muito carinho e se mostrou muito à vontade. Ele estava feliz de estar ali. O vazio no dia a dia na vida do dependente químico, a falta de afazeres, um trabalho onde ele não gosta do que ele faz, isso pode levar a uma recaída. É importante que o psicólogo, que o profissional de saúde, o médico, sente com esse paciente e elabora um projeto de vida visando uma satisfação. Comecei a ir em teatro, comecei a ir em cinema, aí eu comecei a ir mais em teatro, mais em cinema. Isso aí me dá um prazer fabuloso. Eu saio com êxtase. Você não fazia isso anteriormente? Não, não fazia porque a droga não permitia isso. Mas estabelecer uma nova rotina não é suficiente para evitar recaídas. o paciente precisa ter disciplina no tratamento. E o médico do Casagrande foi taxativo. Não pode beber. É parar com tudo. Para você se recuperar é parar com tudo. Eu falei, meu, por que eu não posso fazer o happy hour de vez em quando? Meu problema não é bebida. Por que eu não posso beber um chope? Por que eu não posso beber alguma coisa? Ele falou assim, eu vou te explicar. Se você beber, a bebida baixa a crítica. Você vai achar que pode cheirar de novo. Uma das regiões do cérebro afetadas durante a ingestão de álcool é o córtex pré-frontal responsável pelo raciocínio, planejamento e a autocrítica. Quando eu voltei a tomar um chope ou alguma coisa eu falei, se eu cheirar pouquinho não vai fazer mal. Casagrande recaiu. Bebia, cheirar, parava de cheirar um tempo, bebia, e assim. E os demônios voltaram? Voltaram. Voltaram no final de 2014. Mas dessa vez Casagrande agiu rápido e por conta própria. Eu me internei de novo em 2015 depois dos demônios e falei pro doutor Pablo eu quero fazer como o senhor sempre me falou eu quero parar com tudo eu não quero beber mais eu quero que vocês me tratem como se fosse a primeira vez que eu cheguei aqui e assim foi. Eu fiquei sete meses saí em março. Graziella é a acompanhante terapêutica do Casagrande. Uma psicóloga a quem ele recorre quando tem uma demanda emocional ou precisa de companhia. Quando eu não tenho uma companhia pra ir eu vou com o psicólogo. A vida é cheia de dificuldades mas os obstáculos são maiores para o dependente químico evitar as recaídas. É preciso disciplina e habilidade para lidar com as situações de risco que acontecem todos os dias como encontrar amigos que ainda são usuários ou voltar aos lugares que ele frequentava para usar a droga. O excesso de autoconfiança quando o leva ao abandono do tratamento é um sinal de alerta de que a recaída pode acontecer a qualquer momento. Mesmo há 20 anos sem usar drogas Maurício mantém estratégias para não recair. Um churrasco com amigos requer atenção. Vou sair agora então estou preparando um cooler estou colocando os refrigerantes aqui eu acho mais seguro Maurício também tem um acompanhante terapêutico que o ajudou a sair de um quadro depressivo recentemente. Como era a sua vida naquele momento? Eu vivia dormindo as tarefas do apartamento foram largadas não limpei banheiro eu não tinha o hábito de almoçar nem jantar. Esses comportamentos são chamados de sinalizadores. alguns comportamentos que o dependente químico tinha durante a ativa e em algum momento volta a aparecer. Isso nos mostra que opa esse paciente pode ter uma recaída. Mas a família buscou ajuda. E a gente foi fazendo acompanhamentos para ele conseguir montar um projeto de vida dele. Maurício voltou a cuidar da casa começou a namorar e a administrar os imóveis da família. E graças a Deus melhorou assim 100% né? Ver o filho assim recuperado é o maior desejo da Cristina mas hoje faz três dias que ele não volta para casa nem deu notícia. Eu fico só olhando na janela olha no relógio fico olhando no telefone celular para ver se dá uma notícia né? E nada. O Alain apareceu no fim do dia. Uma semana antes ele tinha começado a frequentar as reuniões do CAPS um serviço público de saúde mental gratuito. Qual a sua dificuldade para parar de usar droga por exemplo? Você falou que quer parar. Comecei a andar com as mesmas pessoas tudo de novo nos mesmos lugares. Então para você que parar de usar droga você precisa de uma ajuda de pessoas profissionais você precisa estar mais afim de parar. mais de mim né? É, mais de você. Para os casos como o do Alain que tem muita dificuldade para manter a abstinência o CAPS também oferece um tratamento intensivo de 15 dias sem voltar para casa. Ele resolveu tentar. O casal grande falou para mim que seria bom e deu tudo certo e estou aqui. Eu creio na cura creio que ele vai de novo ser aquele Alain. dos 15 dias de tratamento intensivo Alain fez apenas 7 voltou para casa e continua participando das reuniões do CAPS. Eu ainda não estou curado 100% então estou tratando aos poucos que nem a minha mãe fala né? É tudo aos pouquinhos né? Até porque dependência química é doença crônica. O que deve existir é um trabalho constante de prevenção das recaídas. Um dos fatores de risco para a recaída é o usuário voltar aos locais onde ele usava a droga. Como é que você lidou com esse problema? Então isso aqui é um trabalho que a gente faz na clínica que todo dependente faz. Ele faz um desenho dos locais que ele usava a droga ou que aconteceu alguma coisa na vida dele sai com o psicólogo e faz o trajeto para ele não ter o impacto de quando ele sair e estiver alto passar por ali a primeira vez. é o trabalho de limpeza e percurso que o Casagrande fez no final da última internação. Tem que limpar a casa, celular, computador, se afastar de traficantes, amigos da ativa, tudo aquilo que de alguma maneira estava ligado ao seu uso de drogas para que eles possam começar a ter uma vida diferente, uma vida melhor. Casagrande aceitou voltar a estes lugares novamente e foi surpreendido por uma lembrança que não tinha aparecido na primeira vez. Eu não estava sendo saída para o Pará de Usador, eu não tinha saída, eu não estava achando solução e a solução que passou na minha cabeça naquele momento contratar uma pessoa para matar uma outra pessoa, eu ia marcar o lugar onde iria estar essa pessoa e a pessoa que eu ia mandar matar era eu mesmo. Era você. Quando volta a estes lugares, o dependente químico pode até sentir dores físicas, enjoos, cólicas, associadas a um forte desejo de usar a droga. É a chamada fissura. Ah, estou triste, chateado. Estou emocionalmente abalado, não estou muito legal. Autorizada pelo Casagrande, a acompanhante terapêutica comentou o episódio. Ele se sentiu muito culpado por ter tido aquele pensamento. Ele chorou muito, pensou muito nos filhos, de como seria ruim ele não estar presente hoje perto dos filhos que ele tanto gosta. O Dumei, o Leonardo, também ajudou nesse trabalho de limpeza e percurso. Ele reformou o apartamento do pai durante a internação para que, na volta, Casagrande encontrasse um ambiente sem nenhuma referência que é a vida antiga. Eu fiz de tudo e a melhor situação que foi foi incentivar ele a recuperar. Os meus três filhos foram muito importantes dentro dessa recuperação. O Leonardo, que é o meu filho do meio, ele administra minhas coisas. E o Vitor foi o primeiro filho, foi aquele que assinou como responsável da internação. Eu nunca pensei nisso, mas eu queria te agradecer por causa disso. Porque a coisa funcionou. É. Eu sei que foi uma decisão difícil. Ué, se fosse comigo, você também ia curar de mim, né? Você vai ser seu pai, né? E Simon, o caçula, foi o filho que desafiou o pai a levar o tratamento a sério. Não passava pela minha cabeça que meu pai, por ser um atleta, tinha um envolvimento com droga. Foi um choque. Eu não conseguia perdoar ele. É um objetivo, pronto. Eu tenho que me curar porque eu tenho que recuperar a amizade do meu filho. A criança, eu acho que, eu não sei se ele conseguiu reconquistar. Porque já, essa fase passou, mas o filho adulto, ele conquistou. Meus filhos me movem a continuar vivendo sóbrio, né? Apesar que eu faço isso por mim, mas no rabo de olho eu fico olhando os meus filhos, né? Uma nova chance de exercer a maternidade também motiva a Viviane a se manter firme. Chegou a hora de reconstruir as relações devastadas pela droga. A infinidade com minha mãe está melhor, com a minha família está melhor, com a minha filha. Viviane ficou menos de 20 dias em casa e já voltou para a clínica, agora como funcionária. Eu estou confiante nela agora, né? Eu acho que dessa vez agora vai valer a pena. Casa Grande segue uma rotina rigorosa para dar conta de tantos projetos profissionais. além do trabalho no rádio e na televisão, está produzindo espetáculos culturais e também viaja para o Ceará uma vez por mês para fazer palestras sobre o uso de drogas. A droga é mentirosa. Mas neste momento suas energias estão concentradas na Copa do Mundo. Casa Grande embarcou para a Inglaterra na última quinta-feira. De lá, seguirá para a Rússia. É a primeira Copa do Mundo que eu estou indo totalmente sóbrio. Eu vou ficar totalmente sóbrio lá e vou voltar totalmente sóbrio. E isso, para mim, vai significar ser um campeão do mundo. Da droga, você nunca ganha. O melhor resultado por dependência de química é o empate. Quando eu fiz o tratamento e conquistei o empate, eu me retirei do jogo. Empatou. Eu não quero jogar mais. Eu não quero jogar mais.